Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar um pão caseiro 100% integral, 100% fofinho, 100% fácil de fazer. Não precisa sovar, é saudável e delicioso. Quer aprender? Vem comigo! Oba! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então, bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Bom, então hoje o nosso pão é um pão 100% integral, 100% fofinho e delicioso. Não precisa sovar, então é 100% fácil também. Começo colocando no bowl um copo de farinha integral. Estou usando a farinha Venturelli. Então eu faço uma cavidade aqui e vou colocar duas colheres de chá de fermento biológico seco. São 5 gramas, aproximadamente, meio pacotinho daquele de 10 gramas. E vou acrescentar aqui uma colher de açúcar mascavo. É colher de chá também. Estou usando o mascavo, mas pode ser o demerara. Como estamos fazendo um pão mais saudável, vamos usar produtos saudáveis. Vou misturar aqui com a farinha de trigo. Misturo bem a farinha com o açúcar e o fermento. O açúcar aqui serve como alimento para o nosso fermento, não é para deixar o pão doce. Vou colocar uma colher de chá de sal. O sal também é a gosto. E agora eu venho com um copo de água morna à temperatura de mamadeira. Não pode ser quente porque senão mata o fermento. Esse copo é de 240 ml. É a mesma medida da xícara medidora. Misturei aqui e vou deixar descansar uns 10 minutinhos para o fermento reagir. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Descansou 10 minutos. Olha, formou essa esponja. Eu vou acrescentar mais um copo de água. um ovo e duas colheres de sopa de azeite. Agora eu venho com o restante da farinha integral até dar o ponto. vou usar uma colher mais firme para misturar tudo aqui. Então usei um pouquinho mais de meio copo aqui. Então foram três copos e meio, né? Isso. E mais uma colher mais ou menos. Depois eu deixo a quantidade em gramas. Olha, eu misturei. A massa fica assim, ó. Ela cai lentamente da colher. Então eu usei aqui no total 580 gramas de farinha integral. vou transferir para a forma. Então eu unto a forma com azeite. Eu untei a forma e vou polvilhar com aveia em flocos, mas é opcional. Se não quiser não precisa. Essa forma mede 30 centímetros de comprimento por 12 de largura e 8 de altura. Vou transferir a massa. Então agora eu vou espalhar aqui com a espátula molhando na água, tá? Só para alisar aqui para acertar. Você pode usar uma colher também. E agora eu vou polvilhar um pouquinho de aveia em flocos aqui. Quem não quiser por aveia não precisa. E aveia também é saudável, né? Agora eu vou cobrir o pão aqui e deixar crescer até chegar quase na borda. Olha, o pão cresceu. Levou em torno de 40 minutos aqui. Mas está bem quente. Então varia de acordo com o clima, tá? Agora eu vou levar para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. 45 minutos no meu forno a gás convencional. Já assou. Veja como ficou. Olha. Vou transferir para a grade para esfriar. E olha que lindo que ele ficou. Uau. Ficou bem assadinho. Olha aqui embaixo como que ficou. E agora chegou a hora da gente experimentar essa delícia. Oba, vamos. Olha, gente. Olha a textura desse pão. Fofinho. 100% integral. 100% fofinho e 100% fácil de fazer. Oba, vou fazer um café. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Tchau. Tchau.